Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. O vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Com certeza aquela gente interpretou mal. Dizem que a sua irmã Maria Cruz evite brigas e discussões, porque aqui a cruisão é muito severa. Coração Indomável Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais!